Miguel de Barros, tchau tchau, nosso amigo, muitos parabéns, estamos super orgulhosos de ter como amigos. És uma pessoa batalhadora, és uma inspiração para nós, continua assim, Deus te dê mais sucesso, mais amor junto da família. Nós estamos aqui para partilhar contigo todos os momentos maravilhosos, não tenho palavras para descrever a honra que é conhecer uma das 50 pessoas mais influentes da África. Estás de parabéns, continua a levar o nome do nosso país por aí além. Beijo grande. Uau, amigas, um abraço enorme de felicidade, de orgulho por ser amigo de uma das 50 figuras mais destacadas da África Ocidental. É um orgulho enorme, mas não nos surpreendemos porque nós conhecemos a tua determinação pela causa quando bates de frente e vais até ao fundo. Estamos felizes. Um abraço, irmão. Continua a nos orgulhar tanto e tanto. Querido irmão Miguel Barros, espero que estejas bem e espero que estes ventos que nos continuem a trazer bonança porque o teu trabalho de facto tem sido incrível e tens sido uma pessoa incansável ao longo destes últimos anos a fazer o que não sabes fazer que é estabelecer pontes e proporcionar espaços de diálogo entre as pessoas. Meus parabéns. Para mim é um grande orgulho ser guiniense e ver-te representar um grupo restrito e muito especial que corresponde às 100 pessoas mais influentes da contemporaneidade pan-africanista. Um forte abraço. Miguel Barros, meu amigo de Juventude e Escola, parabéns. Parabéns por mais um logro teu. Parabéns, Miguel. Tu és aquele guiniense que faz toda a diferença e nos enche de orgulho. Muito obrigada pelo teu trabalho e dedicação. Obrigada por mais uma vez mostrar à restante África que a nossa Guiné-Bissau existe. Um beijo grande para ti. Saudades muitas. Um bar sorriso. Sucesso sempre. Continua a içar a nossa bandeira, a representar-nos e a fazer lembrar que os guiniense estão lá. Que nós também sabemos, trabalhamos, estamos honestos. Beijinhos, Miguel. Nunca é que a demais fala o CB como o CB, mas é bom sempre reforçar. É um reconhecimento que estou orgulhando de ti. Sobretudo, é reconhecimento em relação a que é que tens estado na faceta, desde os 14 anos de idade, para a nossa terra, para a nossa turma. E também, Fabiá, é um reconhecimento que te representa toda uma geração que está comprometida com a terra, que está comprometida com a transformação positiva do país. E hoje, a alegria é tão grande ao ponto de que o mundo está na olhada e o mundo está na valorização. E a valorização é um instrumento forte para o que continua a lutar. Não sei como não a continua. Portanto, muitos parabéns. A boa e um grande orgulho para nós. Um bar sorriso. Olá, Miguel. Estás de parabéns por mais esta conquista. E esta é uma mensagem justamente para te deixar aqui o meu reconhecimento pelo facto de tu teres feito diferença e continuares a fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Inclusive da minha. Então, eu lembro-me de muita coisa de lá atrás, há muitos anos, quando nós nos conhecemos. A curiosidade presente no teu olhar. O comprometimento que amara do teu ser e a convicção que tem acompanhado nas tuas lutas. E eu espero que, por muito tempo, continues a fazer parte das nossas lutas e continues a fazer esta diferença. Meu caro amigo Miguel, acredita que é em fim da dimensão da minha satisfação pela distinção que, mais uma vez, orgulhado é, nos quinhenses, e eu em particular, também conheço só. Nestas poucas palavras minhas, saiba que continuo aguardando mais distinções prazerosos dessa tua valuta, incansada, cada vez defendendo a voz da maioria. Acredito que assim será, pois desde sempre mostraste que o caminho da maioria é o que conta. Quero-te ver em patamares mais altos. Sei que tens a possibilidade e estamos a confrontar com as distinções que provam essa capacidade. Te desejo mais sorte, te desejo mais prêmios, te desejo mais felicitações, te desejo mais distinções que marcaram que realmente és aquilo que todos nós sonhamos. Boa sorte. Olá parceiro, boa noite. Gostaria de te dizer, neste minuto, que sinto-me extremamente feliz e orgulhosa com a notícia da tua ameaçao, como uma das personalidades mais influentes da África Ocidental. Para mim não é novidade, pois eu conheço o teu trabalho, a tua dedicação e o teu engajamento para com a nossa pátria, para com a nossa juventude e para com a juventude africana. Eu estou certa que em qualquer circunstância continuarás a colocar o teu conhecimento e a tua sabedoria ao serviço da coletividade. Por isso mesmo, sinto-me extremamente orgulhosa pela tua trajetória brilhante e espero que tenhas muitos mais sucessos, sempre ao serviço da tua terra. Sucumbir jamais, a luta continua e a vitória é certa. Um beijo. Biches, meu irmão, parabéns. Parabéns para essa grande conquista 2020. 50 personalidades mais influentes da África do Oeste. Uau, que orgulho. Orgulho de toda uma geração. Orgulho de todo um combate como tem feito ao longo de dez últimos anos. Nos seguiu. Nos seguiu no combate à cultura. Nos seguiu no combate ao meio ambiente. Nos seguiu no combate à causas de mulheres. Nos seguiu no combate à causas de crianças. Nos seguiu também no combate à causas de nutrição. Nos seguiu também no combate à diferentes intervenções políticas, sociais. E nos seguiu também no estudo científico que tem levado a cabo ao longo de dez últimos anos. Para o apoio no modelo. Para nós. É bom ir mais com um amigo. É bom ir mentor. Então, nós continuamos seguindo. Nós continuamos apoiando. Nós estamos bons no combate, no todo frente, em qualquer momento. Vou mostrando como a sua equação concreta, que não pode ter resultados concretos. Vou mostrando também como a nossa equação concreta, responsabilidade que é grande e demais para a nossa geração. Então, nós estamos com a força. Eu quero dar os parabéns ao Miguel por essa conquista, com desorgulho a todos. Mas o Miguel não me surpreende muito. A pessoa que eu conheço, a sua forma de estar, o Miguel é que eu digo, tem uma mente organizada. Ela é muito metódico, muito organizada e exigente. E o Miguel trata as suas coisas com um elevado nível de rigor e com uma tremenda capacidade de interpretação, de facto, de análise das coisas. E o conjunto dessas características, muito sinceramente, é que vão realmente explicar a razão dessas conquistas. E eu, como dinense, tenho muito orgulho de ele e espero que ele traz-nos ainda mais conquista para nos continuar a orgulhar. Falar do Dr. Miguel de Barros como um dos jovens distinguidos. Jovens não só, porque ele está nas 50 personalidades da OMAOA como os mais influentes. Portanto, ele aqui não está na categoria de jovens, mas está na categoria de pessoa. E de pessoa humana, no meu ponto de vista, ele é um humanista nato e um líder nato. Ele tem um caráter fantástico em termos de nós adaptarmos a forma como ele quer que a gente faça as coisas. E, na minha perspectiva, a minha admiração por ele tem a ver com aquela veia humana que ele tem, aquela humildade na essência, aquele inconformismo pelas desigualdades sociais. Falar do Dr. Miguel de Barros é falado eternamente num dos jovens e, quiçá, pessoa da Guiné-Bissau, que mais deveríamos realçar no ponto de vista de trabalho do que ele tem feito ao longo dos anos pela população da Guiné-Bissau, que é, aliás, a nossa, que é, aliás, a dele, e que ele, de facto, é incansável, incansável, das 50 personalidades. Não podia, de facto, deixar de referenciar que é um prazer, é um orgulho saber que o nome dele consta na lista. Olá, Micas. Parabéns, meu amigo. Parabéns, Miguel de Barros. Um prémio merecido. És um jovem muito dinâmico, um exemplo, uma referência. O conhecimento vem com o trabalho, com o esforço, com a dedicação. E tu provaste e tens sido constante na afirmação como um grande ativista, um homem que está na frente do combate das causas sociais, ambientais. Portanto, para mim, que sou teu amigo, que sou teu irmão, não me surpreende teres ganhos para mim, porque virão muito mais ainda do que isto. Porque estás a fazer uma carreira brilhante, um jovem, dinâmico, muito competente. És um exemplo, meu irmão, um grande orgulho. Grande abraço aqui do teu irmão. Grande abraço. Tchau, tchau. Bom, eu sou o Telmo Correia, sou um amigo do Miguel Barros. Realmente, eu conheci o Miguel Barros em Portugal, na Associação dos Estudantes Guineses de Lisboa. Na qual nós tivemos muitos projetos em comum e tivemos uma vida muito intensa a nível organizacional. É com grande satisfação que eu recebo esta mais uma distinção deste nosso colega, que tem realmente mostrado grande competência e tem mostrado que a Guiné-Bissau tem filhos capazes, a Guiné-Bissau tem quadros muito competentes que possam competir a nível internacional. A minha grande satisfação tem-se com o facto de o Miguel ter sido reconhecido dos trabalhos que tem feito a partir da Guiné-Bissau para fora. Porque é muito importante notar isto. O Miguel tem essa distinção de trabalho que tem desenvolvido na Guiné-Bissau para fora. Daí que é reconhecido este talento. O Miguel é uma pessoa bastante dedicada e muito trabalhador, muito organizado. E daí que não me estranha esta grande conquista para o mundo fora. É muita satisfação. Nós, os jovens, apenas temos que elogiar realmente o Miguel por o facto de estar a puxar a nossa bandeira nacional para o mundo fora. Parabéns, Miguel. Eu sei que vais conseguir muito mais do que isto. Isto é apenas o começo. Força, continua. Estou com muito orgulho de ti. Continuo. E todos nós, os jovens, nesse caso, só temos que lhe agradecer imensamente. Esta distinção, pela segunda vez, já, só veio confirmar aquilo que o Miguel de Maros já vinha criando desde os momentos primórios da nossa juventude. Eu diria que, da nossa adolescência. Porque lembro-me perfeitamente que, ainda na paróquia Santoro Mandinho, o Miguel levava tudo a sério quando o assunto é trabalho. Nós, até a brincar, gozávamos com ele. Porque, quando o assunto é reunião ou algo parecido, ele levava isso muito, mas muito a sério. Andava sempre com um bloco de notas, uma caneta, sempre a criar, a criar. E hoje, estamos, nós todos, os crianças, os africanos, a colher frutos daquela canga-luta do Miguel. Não me surpreendo nada, porque conheço perfeitamente. E sei que, ainda, o mundo vai ouvir falar muito do Miguel de Maros. Mano, num bom crião, agora. Embarço ao passado. Na esperança de mim, ó. Diga-se que vai bem. Sou Davidson Gomes. Vivo cá em Cabo Verde. Sou amicíssimo do Miguel de Maros. Sou a pessoa que, igualmente, considero o meu irmão. E hoje, estou muito satisfeito. Portanto, é com enorme prazer que eu estou a receber a notícia do seu reconhecimento. O que demonstra, de facto, que a sua humildade, espírito de luta, solidariedade, portanto, estão nutridas nesse caminho que ele está a fazer. E que também vem inspirar a camada juvenil, portanto, não só na Guiné-Bissau, mas pelo mundo fora. E essa luta, ou melhor, esse caminho, tem sido um caminho tão brilhante. O que deixo aqui os meus parabéns. Um forte abraço. E que eu continue, porque o Pai de Céu vai continuar eliminado. Força, não se está junto. Olá a todos, eu sou o Pai de Lima, músico, condutor da Guiné-Bissau. Eu sou o amigo Gatiu Miguel de Maros. Para falar do Miguel, eu sou suspeito. Conheci o Miguel nos anos 90. Nós fazíamos a mesma paróquia, na Santa Antônia do Vandê. Depois, em 2000, entrávamos num trabalho que fazia parte do grupo cultural, que ele fazia parte do grupo GNT, da Geração Nova Latirigiana. Foi daí que o nosso contato foi mais, 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 mais aproximado. Entretanto, eu só quero dizer que tenho orgulho de ter um irmão, um amigo como o Miguel, um trabalhador, um patriota, um visionário, acima de tudo, um grande ser humano. Então, para mim, a qualidade com o Miguel revela, desde quando éramos criança, até hoje, sempre me deu orgulho. Lembrei-me, entre 2006 até a data presente, o Miguel é o meu concilheiro, tudo o que faço a nível da minha carreira, tudo o que faço a nível das minhas produções, eu contei só sempre com ele e ele também sempre, esteve sempre, sempre, sempre disponível para me receber. Então, para mim, é um orgulho imenso de poder fazer parte dessa homenagem, desse grande senhor, deste grande ser humano, acima de tudo, um grande promovedor da guinandade. Mate, nossa junta, ouça-me. Ai! Boa noite, boa tarde, bom dia, a hora que estejam a escutar esta mensagem. Hoje me pediram para falar de uma pessoa, de uma personalidade, já agora, Miguel de Barros. Falar de Miguel é algo que me emociona sempre. É meu filho, é um menino que eu vi nascer e crescer bem, muito amado e querido pela família. Miguel é uma pessoa que foi crescendo e foi valorizando as raízes da família. Ou seja, ele, a educação que a família sempre pauta, o respeito, a obediência e a dedicação naquilo que é essencial. Ou seja, eu poderia estar aqui a falar de muitos atributos do Miguel, mas, acima de tudo, ele tornou-se hoje um homem íntegro. Eu diria até muito íntegro. Ao longo dos anos, nós fomos acompanhando, fomos assistindo os trabalhos do Miguel, o seu empenho à volta do seu trabalho, trabalhos relacionados com trabalhos sociais, trabalhos culturais, ambientais, acima de tudo, e todo o seu sucesso que é granjado à volta desse trabalho. Hoje, nós estamos assistindo um reconhecimento de todo esse empenho, de toda essa dedicação, de toda essa entrega pela parte da comunidade internacional, ou seja, pela parte das organizações internacionais, sobre o trabalho do Miguel, sobre o seu empenho e toda essa entrega. E hoje, fazendo parte, este ano, de 50 personalidades mais influentes da África, temos só a orgulhar por esse sucesso e pela vida do Miguel. Nós assistimos, já vimos que já recebeu vários prêmios, vários reconhecimentos, e nós sabemos que na Guiné-Bissau há vários Miguel. É basta ter oportunidade para aparecerem, é basta termos um país organizado, um país que pauta pelo desenvolvimento, para que esses Miguel, vários escondidos por aí, apareçam. Mas o prêmio que, eu acredito que o prêmio que ele hoje leva, é um prêmio que deve orgulhar, e tenho certeza que está a orgulhar toda a sua geração, porque acredito que a geração dele revê nele e tem esperança, porque ele transmite a esperança que é necessária para que realmente possam avançar. Eu agradeço muito a todos os que contribuíram para que esse sucesso tenha sido, ou tenha sido conseguido, principalmente a sua família. Muito obrigado, meu filho, por estar a levar o nome da família bem longe, bem alto, o nome da Guiné-Bissau, bem alto. Deus te abençoe e continue empenhado na sua luta, e continue empenhado no seu trabalho, e que venham muitos sucessos e tenham mais prêmios. Um abraço, te amo muito e te amamos muito. Muitas saudades.